Música Galera, rádio 100% Jogos de Sinuca Baianinho de Mauá versus Júnior de Manacapuru Quem passar estará na próxima fase do super torneio de Sinuca de Manaus, Amazonas Assim que descer o gênero, tem que vir aqui que ela não chuta, né? Tem que vir aqui, tem que vir aqui no pano da mesa, né? Sempre o primeiro lado que eu chegar lá é que vai sair, viu? Primeira partida em andamento Acima dele, Maninho Acima dele Acima dele Mejinha bem pequena, gente Caiu Caiu a bola ali na pressão Caiu a bola ali na pressão Ai, onde eu digo, é que temos morce de morceiro É que vir aqui na mesa, memory unserefarta vai deixar-se morceiro Então, vai necesitar A merda Essas mesinhas lembram o torneio de sinuca de Campina Grande. Estivemos lá em Campina Grande, Paraíba, 17, 18 e 19 de fevereiro de 2020. Mesinhas bastante pequenas, pessoal. O projeto, vou avisar mais uma vez, presta atenção no campeonato do Flamengo. O primeiro nome que eu falo é o primeiro que sai do torneio. Ok? O primeiro nome que eu falo é o primeiro que sai do torneio. O primeiro nome que eu falo é o primeiro que sai do torneio. O primeiro nome que sai do torneio. O primeiro nome que sai do torneio. O primeiro nome que sai do torneio. E o primeiro nome que sai do torneio. O segundo nome que sai do torneio. Altitude! Altitude! Aqui dura! 1x0 Baianinho, primeira aparição de Júnior de Manacapuru nas ondas da área mais top do Brasil. Manaus, Amazonas, Rota da Sinuca, aqui estamos nós! Mesa 3, Cláudio de Manacapuru e Brito de Manaus. Mesa 3, Cláudio de Manacapuru e Brito de Manaus. E o Danilo Brito. Não, quem saiu na primeira, o senhor sai com a amiga. A segunda é o Danilo, sabe? Ele é o Danilo. Partida válida pelo Super Tourneu de Sinuca de Manaus, Amazonas, premiação de 22 mil reais. O jogo é o seguinte, o primeiro que sai, só sai de noite da liga. Só sai de noite da liga. Deixa eu chegar aí para o meu jogo. E aí E aí E a bola saiu de dentro! Devagarzinho, pessoal! Sinistro! E aí 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 Passou a bola, Júnior. 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 E olha só o pessoal na arquibancada. A cada dia que passa, a sinuquinha fica mais forte em todo o Brasil. 1x1, Júnior, Júnior, de Manacapuru versus Baianinho. Deu, nega. Poulau. Poulau. Essa é a nega. Poulau. 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 Quem sai lá do Guelho? Guelho. Quem é o mesmo preocupado? Desce a Deus. Está descendo o seu apoio. É primitivo. A mesa de olhos. Olha, a mesa de olhos. Eu tenho que avisar a luz. Eu tenho que agarrar. Filipinho e cabeção. Quem sai é cabeção. E na mesa de seis. Bem-bordinho. E eu, não também. E na mesa de seis. Bem-bordinho. E eu, não também. Eu, não também. Eu, não também. Bem-bordinho. Quando ela faz a seis. Tem que passar em avança para a próxima fase. O que é que está fazendo? E isso? o próximo jame já vai preparar o serramento é beckery armadilhado E até para a primeira hora, eu vou precisar desse poder. Olha a cabeçada! Essa é a rei, cabeçada! A cabeçada já solta para o eleitoral. Olha a cabeçada! Está me chamando! Está me chamando! Entendi! Ele e dois! Embaixo, embaixo! Come here, come here! Aí, dois! Esclarecendo as regras! E seguiu o jogo! Seguiu o jogo! Gente, vocês viram ali que o Baininho deu uma tacada! A bola voltou para o local! E seguiu o jogo! O rapaz desceu uma bola escolhida! E vamos que vamos! Está me chamando! Agora está me chamando! Chegou? 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 Chegou! 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 Ele está interpretado para isso Ele é genuíno do Brasil inteiro E é ser agradável Então está se sentindo Em seu nome, né? Tio, virou só uma bala 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 Passou a bola, Baianini Mauá Olha a bola Do Júnior Jogou bonito Se passar vai eliminar o Baianinho Não caiu a bola Olha o que ele fez Foi no corte Tá cara corajosa, viu? Vixe Vai dar um prego ali Pegou E o Baianinho está palpando a tabela Chegou de bola Venceu o Júnior De Manacapuru Baianinho chegou de bola Alô Júnior O rapaz jogou enganado Preferi jogar o jogo certo Porque o campeão é ele Eu sou só um fã dele Mas Deu certo e graças a Deus estamos lá Valeu garoto É teu galo